É de chuva, viu? Em todo o Paraná, como a gente vê aqui, uma frente fria intensa vai atingir o nosso estado, vai passar pelo nosso estado, trazendo esse grande acumulado de chuva, principalmente nessa região onde há essa faixa de azul mais escuro, região oeste, central e também sul do nosso estado. Essa chuva alerta para o nosso estado amanhã. Você, eleitor de Curitiba, fique mais tranquilo, porque a chuva chega apenas voada, sol com chuva, né? Lá é uma chuva bastante irregular que acontece nesses locais. E aqui em Humoarama, a gente já tem uma situação diferente. O eleitor de Humoarama e região noroeste acontece a seguir. Predomínio de sol em todas as regiões. Os sistemas que estão atuando no nosso estado deixam o Paraná, sim, com tempo fio e fós com 30, vai aos 33 graus no período da tarde. Dia ensolarado e a gente tem a explicação, é a pré-frontal. Quando tem frente fria por perto, querendo se aproximar, mas ela ainda não traz toda a mudança, porque tem uma alta pressão também perto de nós, deixando o tempo mais firme. Mas a frente fria vai avançar, rompe o bloqueio do ar seco e traz, sim, chuva. Hoje à tarde já há possibilidade de pancadas de chuva no oeste do estado. Ainda não chove na região leste e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes do que acontece com a passagem da frente fria, se a mudança, mais uma vez, brusca no tempo.